E aqui estamos, hoje é o seu dia Vamos todos cantar, você é nossa alegria Hoje foi o dia que o Senhor escolheu Para que você fosse uma bênção de Deus Tô com você de forma tão especial Em todo o universo não existe outro igual Tão bom é comemorar, comemorar Você é um presente que de Deus eu já ganhei Tão bom é comemorar, comemorar Feliz aniversário, happy birthday Tão bom é comemorar, comemorar Você é um presente que de Deus eu já ganhei Tão bom é comemorar, comemorar Feliz aniversário, happy birthday E aqui estamos, hoje é o seu dia Vamos todos cantar, você é nossa alegria E aqui estamos, hoje é o seu dia Vamos todos cantar, você é nossa alegria Hoje foi o dia que o Senhor escolheu Para que você fosse uma bênção de Deus Tô com você de forma tão especial